A hora da sofrerça pra gente se agarrar e dar só agarradinho Vai Você é pra apaixonar os corações Eu peço pra você achar o amor da sua vida Que alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher forte e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre queria Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que eu viajar Viajar lá pra torre onde você sonhou Mas vai e faça amor Contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E ela seja uma mulher forte e te faça feliz É que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e enfrandir você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e enfrandir você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo E é pra machucar os corações Olha o nosso sofá na caixa de entulho Na casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou Você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração E pedindo pra voltar E pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que se lembra Foi muito errado Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino E a galera vai cantar bem alto assim Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Certo a presa em dobro Dança na garradinha Dança na garradinha Dança na garradinha Olha o nosso sofá Que se lembra Na caixa de tudo Na caixa de tudo Caso onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão E se lembra, foi muito errada a sua decisão Se mudar a inquilina do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu